Depois de cinco meses de planejamento, as atividades presenciais nas escolas estaduais serão retomadas a partir do dia 20 de outubro. As orientações para o retorno foram apresentadas pelo governador Eduardo Leite, em uma transmissão online que contou também com a secretária da Saúde, Arita Bergman, e o secretário da Educação, Faisal Caram. A educação é absolutamente essencial, por isso a escola é tão importante de ser retomada. O governo do estado trabalha para uma retomada segura. A secretária da Saúde destacou que o estado vive um momento menos grave em relação à média diária de óbitos pela Covid-19, além de contar com um incremento de mais de 100% da rede hospitalar, o que permitiu a abertura de várias atividades e agora o retorno das aulas presenciais. A retomada será feita com todos os protocolos de saúde, higiene e distanciamento necessários. Além de estar respaldada por um plano de contingência para lidar com eventuais casos de contaminação. Não é um retorno à normalidade, é o retorno de uma parte presencial, no modelo híbrido. Vamos continuar com o modelo remoto e sendo complementado com jornadas mais curtas, de até três horas na sala de aula, com turmas divididas para diminuir a aglomeração nas salas, compras de equipamentos de proteção individual, investimento de mais de 200 milhões de reais do governo do estado, tanto em equipamentos quanto em contratação de profissionais, para que nós possamos ter aqueles que são do grupo de risco afastados e trabalhando aqueles que não estão no grupo de risco. Dos 270 milhões de reais investidos pelo estado para o retorno, 15 milhões foram para a compra de equipamentos de proteção individual, entre eles cerca de 3 milhões de máscaras, além de mais de 9 mil termômetros infravermelhos. O estado se preparou muito para esse momento. Houveram muitas reuniões, muitos encontros para definir de que forma nós vamos voltar, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Nada foi construído de forma aleatória, pelo contrário. As aulas presenciais só poderão ocorrer em regiões que estejam em bandeira amarela ou com pelo menos duas semanas em bandeira laranja. O governador destacou que a parte presencial do ensino é essencial para o desenvolvimento dos alunos, especialmente para aqueles que não têm no ambiente doméstico a estrutura ideal para acompanhar as aulas à distância. A própria Constituição Federal define que a educação é um direito de todos, um dever do estado e da família. É muito importante que as famílias tenham essa consciência do papel que elas têm com a educação dos seus filhos. Mas elas têm o direito, nesse momento, de optar se vão levar seus filhos presencialmente ou se eles vão ficar apenas no remoto. Nós recomendamos, altamente, recomendamos que haja o retorno do modelo presencial, modelo híbrido, na verdade, parte presencial, parte remota.